A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca E com o dedinho na boca Assim ó Te pega e pá, pá, pá Te pega e pá, pá Te oderarara Te pega e pá, pá Te pega e pá, pá Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou na pressão, vim pra ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego, te passe Você vai virar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego, te passe E você vai virar Te pego e papá, te pego e papá, papá A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, louca Calo, 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 calo Descuro que derrubou Descuro que derrubou Calo, 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 cal Tchau. E você vai virar Te pego e papá, te pego e papá Parararara, papá, parararara Te pego e papá, te pego e papá Parararara, papá, parararara Te pego e papá, te pego e papá Papá, papá, papá Te pego e papá, te pego e papá A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca